Antes mesmo da invasão de nossos territórios, nossos antepassados, os troncos velhos, alertavam sobre o tempo de agora, que também não é de hoje. Em um mundo pandêmico corroído por um sistema que se mostra cada vez mais fadado ao fracasso, nos alerta mais uma vez que os povos indígenas não podem ser vistos apenas no passado, pois somos presente e principalmente futuro deste planeta. Resistimos junto à luta por território. A terra é a base de toda a nossa cultura e natureza, entre gente, bichos e espíritos em cantos. Trazemos nas artes parte daquilo que somos. Por muito tempo vivemos o ponto forte da oralidade. Hoje ela se fortalece com a escrita e se embeleza com a imagem. A fotografia atravessa os olhos dos povos indígenas. Imagens de resistência e resistência da imagem.